Vamos continuar a nossa leitura, agora com o capítulo 4º do livro de Tobias, em que Tobit, depois de ter feito aquela oração, ele vai recordar de um recurso sim que ele tinha. Ele estava numa situação muito extrema, de pobreza, da doença, mas ele vai recordar de um dinheiro que ele tinha em depósito, num local muito distante, que é, por coincidência, próximo de onde morava a Sara, e a gente já vai perceber como aí Rafael vai aparecer e vai começar a tecer os fios e fazer um tecido maravilhoso da providência de Deus. Naquele dia, Tobit lembrou-se do dinheiro que havia depositado com Gabriel em Rajés, na Média, e pensou consigo. Já estou desejando morrer. Seria bom chamar meu filho Tobit para lhe falar sobre esse dinheiro, antes de morrer. Chamou, pois, seu filho Tobias para junto de si e assim falou. Eu queria voltar a uma ideia que nós vimos anteriormente no capítulo 3. O Tobias, ele pedia para Deus simplesmente que o tirasse. Agora ele se preocupa com o filho, é muito bonito isso. Mas Deus tem um plano muitíssimo mais elevado. Deus, insisto, sempre dá mais, dá muito mais do que a gente pede. Quando nós sabemos fazer oração, como fazem aqui Tobit e como faz Sara. Então ele explica para o filho, para o filho Tobias, aquilo que podia ser para ele uma fonte de recurso importante. Quando eu morrer, dar-me-ás uma digna sepultura. Honra a tua mãe e não abandones em nenhum dia de tua vida. Faz o que lhe agrada e não lhe sejas causa de tristeza alguma. Lembra-te, meu filho, de tantos perigos que ela correu por tua causa, quanto te trazia no seio. E quando ela morrer, sepulta-a junto de mim no mesmo túmulo. É muito bonito isso. É um homem que está preocupado com o filho, com a esposa e não propriamente com o filho. E mostra também que aquele momento que nós lemos anteriormente, aquele desabafo injusto da sua esposa, onde estão as tuas boas obras, na verdade, aquilo correspondeu a um ponto fora da curva. Seguiram bem. E na continuação nós vemos isso em muitos momentos. E ele dizia assim, Meu filho, lembra-te do Senhor todos os dias, e não queiras pecar nem transgredir seus mandamentos. Pratica a justiça todos os dias da tua vida, e não andes pelos caminhos da injustiça. Pois se agires conforme a verdade, terás êxito em todas as tuas ações, como todos que praticam a justiça. Aqui volto ao refrão. Todos que procedem retamente, eu mostrei a salvação que vem de Deus. É o que fica sempre claro nessa narrativa. Toma de teus bens para dar esmola. Nunca afastes de algum pobre a tua face, e Deus não afastará de ti a sua face. Regula a tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tens muito, dá mais. Se tens pouco, dá menos. Mas não tenhas receio de dar esmola, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Era a história dele, a história pessoal dele. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola, para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda impureza. Escolhe uma mulher do sangue de teus pais. Não tomes por esposa uma mulher estrangeira, que não pertence à tribo de teu pai, porque nós somos filhos dos profetas. Lembra-te de Noé, de Abraão, de Isaac e de Jacó, nossos pais mais antigos. Todos eles escolheram sua esposa dentro da própria estirpe e foram abençoados em seus filhos e sua raça possuirá a terra como herança. Tu também, meu filho, dá preferência a teus irmãos e que teu coração não se insorberbeça, fazendo-te desprezar teus irmãos, os filhos e as filhas do teu povo. Escolhe por uma mulher uma dentre eles, pois orgulho acarreta a ruína e muita inquietação. A ociosidade traz a pobreza e a penúria, porque a mãe da inteligência é a ociosidade. Que bonito isso, né? Eu interrompo aqui esses conselhos que o pai vai dando para o filho. Vai dando para o filho, mesmo com toda aquela situação, ele não pensa em si, ele pensa no filho e pensa na segurança material do filho, mas também na salvação eterna do filho. Não retenhas até o dia seguinte o salário daqueles que trabalham para ti, mas entrega-o imediatamente. Se serves a Deus, serás recompensado. Ser vigilante, meu filho, em todas as tuas ações e mostre-te educado em todo o teu comportamento. Não faças a ninguém o que não queres que te façam. Aquela regra áudia que depois aparece no Evangelho, que o nosso senhor vai recordar. Não bebas vinho até a embriaguez, se não faças da embriaguez a tua companheira pela estrada. Dá de teu pão aos que têm fome e de tuas roupas aos que estão nus. Dá esmola de tudo o que tens em abundância. E ao dar esmola não haja tristeza em teus olhos. Põe com largueza teu pão e teu vinho sobre o túmulo dos justos. Mas não o dês ao pecador. Busca o conselho de toda pessoa sensata. E não desprezes nenhum conselho salutar. Bendize ao Senhor Deus em toda circunstância. Pede-me que dirija teus caminhos e que cheguem a bom termo todas as tuas veredas e teus projetos. Pois nem toda nação possui a sabedoria. É o Senhor quem lhes dá o dom de desejar o bem. Segundo o seu beneplasto, ele exalta, o rebaixa até o fundo da mansão dos mortos. Portanto, meu filho, lembra-te desses mandamentos e não permitas que se apaguem do teu coração. E depois dizer tudo isso, ou seja, ele estava preocupado que seu filho caminhasse retamente, andasse retamente, procedesse retamente. Aí sim ele vai dizer o recurso que ele podia deixar para o filho. Também quero dizer, meu filho, que deixei em depósito com o Gabael, filho de Gabri, em Rajés, na média, dez talentos de prata. Não te preocupes, filho, se ficamos pobres. Tens uma grande riqueza se temes a Deus. Se evitas toda espécie de pecado e se faz o que agrada ao Senhor teu Deus. Então, ele, insisto, está preocupado com esse ponto fundamental, que o seu filho não se desvie no caminho, mas também diz, olha, eu tenho um recurso, tenho uma coisa que eu deixei. Nós lembramos do primeiro capítulo, como ele teve momentos de mais recursos, que ele estava bem. E ele tinha deixado um depósito, exatamente lá na média, que era naquela região onde morava a Sara, tinha deixado esses dez talentos de prata. Eu me lembro de uma vez ter feito as contas. Os dez talentos de prata davam, mais ou menos, como uma coisa, no nosso dia de hoje, um pouco mais de um milhão de reais. Ou seja, deixava para o filho um bom recurso. Seu filho podia tocar a vida. Mas o mais importante não é isso. Tenha uma grande riqueza se temes a Deus. Se evita toda espécie de pecado e se faz o que agrada ao Senhor teu Deus. Como que, dizendo, em síntese, meu filho, o importante que eu vou deixar para você não é esse dinheiro que eu tenho, essa reserva, essa reserva que vai poder te ajudar na hora que eu já não estiver mais aqui. Mas o grande recurso, a grande herança que eu deixo para você é exatamente esse caminhar retamente nos caminhos de Deus. Que bonito isso, na verdade. Eu acho que, assim como antes, a gente via a oração do Tobite, do Tobias, do Tobite pai. Tobite é o pai, Tobias é o filho. A oração do pai. Aqui a gente pode ver a beleza dessas exortações. De alguma maneira, aqui está tudo um resumo do que um pai deve dizer para o seu filho. Bom, meus amigos, vamos continuando a nossa leitura. E agora nós entramos no capítulo mais dinâmico, porque, se vocês recordarem até agora, foram apresentadas aquelas duas situações dramáticas do Tobite, da Sara. Os dois fizeram uma oração a Deus. Os dois pediram ao Senhor que os levasse dessa vida, porque já não podiam mais. E o Tobite, esperando que Deus atendesse a sua prece, a sua oração, e chamou o filho e deu uma série de recomendações, que é todo o capítulo anterior, o capítulo quarto, que é um resumo daquilo que um pai pode e deve falar para o seu filho. E, na continuação, também falou que ele tinha um dinheiro em depósito e que era importante que o filho fosse lá e reavesse esse dinheiro. E agora, entra em cena pela primeira vez, vai falar o Tobias, aquele que vai dar nome ao livro, e que vai fazer o pai a promessa de que vai se comportar daquela maneira. Mas eu vou fazer uma pergunta muito prática. Ou seja, como realizar aquela viagem, como ir até aquela região, cobrar aquele dinheiro. Então, Tobias respondeu a seu pai, Tobite, Pai, farei tudo o quanto me ordenaste, mas como poderei recuperar esse dinheiro? Ele não me conhece. Vamos lembrar quem é ele? É Gabael, com quem o Tobite tinha deixado o dinheiro em depósito. Ele não me conhece, e nem eu a ele. Que sinal lhe darei para que ele me reconheça, crê em mim e me entregue o dinheiro? Além disso, não sei que caminho tomar para chegar à média. Tobite, então, respondeu a seu filho, Tobias, Ele me deu o seu documento, e eu lhe dei o meu. Eu o dividi em dois para que cada um de nós ficasse com a metade. Tomei uma e deixei a outra com dinheiro. E dizer que já faz 20 anos que depositei esse dinheiro. Agora, meu filho, procura um homem de confiança para ter um companheiro de viagem, e lhe pagaremos pelo seu trabalho até a tua volta. Vai e recupera esse dinheiro junto a Gabael. Interessante, ele fala, eu fiquei com a metade, ele ficou com a metade. O que acontece? O que era isso? Antigamente, a gente tem que perceber que a identificação das pessoas era um pouco diferente. Você podia identificar, não sei, o conhecimento facial não existia, evidentemente, não existia outras formas de constatar que aquela era a pessoa que, sim, deveria pagar o dinheiro. Tinha passado 20 anos. E, de repente, chegava, não o Tobite, mas o seu filho Tobias, as duas partes eram o seguinte, não ia se pegar uma peça, uma peça de terracota, por exemplo, e se quebrava. Se quebrava, um ficava com uma parte, o outro ficava com a outra. Quando o Tobite chegasse lá, o que ele levaria? Ele levaria um pedaço, uma metade, que se encaixava perfeitamente com a outra metade que tinha ficado lá. Então, o Gabael tinha certeza que era aquela pessoa, que aquela pessoa era a quem ele iria pagar. Mas, além disso, o Tobite vai ter que resolver um outro problema do filho Tobias, porque ele não sabe chegar sozinho lá, se ele quer ainda jovem. Então, ele fala, meu filho, procura alguém que te acompanhe. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse com ele a média. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Respondeu-lhe, sou um dos israelitas teus irmãos e vim procurar trabalho. Perguntou-lhe Tobias, conheces o caminho da média? Sim, respondeu ele, já estive lá muitas vezes e conheço em detalhe todos os caminhos. Fui à média, com frequência e hospedei-me na casa de Gabael, nosso irmão que mora em Rajés, na média. São dois dias de viagem entre Ekibatana e Rajés, pois Rajés está situada nas montanhas, e Ekibatana na planície. Vamos lembrar que essa cidade, Ekibatana, era onde morava Sara. Disse-lhe Tobias, espera-me, jovem, que eu vou informar meu pai, porque preciso que venhas comigo. Pagar-te-ei teu salário. Respondeu o outro, fico esperando, mas não demores. Aqui a gente vê, melhor impossível, na verdade, ele conhecia o caminho, tinha se hospedado na casa, precisamente, de quem se precisava fazer aquela cobrança. Tobias foi informar seu pai e disse, encontrei um homem, que é dos israelitas, irmão nosso, e seu pai lhe disse, chama-o aqui, para que eu saiba a que família pertence, e se é digno de confiança, para que te acompanhe, filho. Tobias saiu, chamou e disse, jovem, meu pai está te chamando. É a ocupação do pai, não vai entregar o filho aos cuidados de qualquer um. O anjo, insisto, ainda não era, não se via assim, o anjo entrou na casa de Tobite e saudou, e o saudou para o primeiro. Ele respondeu, desejo-te grande alegria, disse Tobite. Que alegria posso ainda ter? Estou cego, e não posso ver a luz do céu. Estou mergulhado nas trevas como os mortos, que não contemplam mais luz. Vivo como o morto, ouço a voz das pessoas, mas não as vejo. Disse-lhe o anjo, tem confiança que Deus em breve te curará. Tem confiança. Interessante, essas palavras, são palavras muito fortes. Foram ditas, naquele momento, da parte de um outro jovem, o São Rafael aqui era um jovem, que estava fazendo uma entrevista de emprego com o Tobite pai, para ver se podia ou não acompanhar seu filho. Tobite lhe disse, meu filho Tobias, que é ilha média, podes ir com ele e servir-lhe de guia? Eu te darei teu salário, irmão. Ele respondeu, posso ir com ele, pois conheço detalhadamente todos os caminhos. E fui, frequentes vezes, à média. Percorri todas as suas planícies e as suas montanhas, e conheço todas as suas veredas. Disse-lhe Tobite, irmão, de que família e de que trigo és tu? Fala, irmão. Respondeu-lhe o anjo, que importa a minha tribo? Tobite insistiu, gostaria de saber com segurança de quem és filho e qual o teu nome. Respondeu-lhe o anjo, sou Azarias, filho do grande Ananias, um de teus irmãos. Disse-lhe Tobite, bem-vindo, irmão, salve. Não leves a mal, irmão, meu desejo de conhecer com certeza teu nome e tua família. Acontece que és parente meu e pertence a uma família honesta e honrada. Conheci Ananias e Natan, os dois filhos do grande Semeias. Eles iam comigo a Jerusalém. Juntos lá adorávamos e eles não se desviaram do bom caminho. Teus irmãos são homens de bem, decentes e do estirpe. Se bem-vindo. E acrescentou, pagar-te-ei como salário uma dracma por dia e dar-te-ei como a meu filho o que te for necessário. Viaja, pois, com meu filho e depois ainda acrescentarei algo ao teu salário. O anjo respondeu, irei com teu filho nada receis. São os partiremos e são os regressaremos a ti, porque o caminho é seguro. Respondeu-lhe Tobite, bendito sejas, irmão. Chamou seu filho e disse, filho, prepara as coisas para a viagem e parte com teu irmão. Que lá vos proteja o Deus que está nos céus e que vos reconduza a mim, sãos e salvos. E que seu anjo vos acompanhe com sua proteção. Filho. Então, ele está recomendando o filho a proteção dos anjos e, sem saber, na verdade, esse Azarias não é Azarias. Esse homem é, ele não é um homem, é um anjo. É São Rafael. E Tobias saiu para empreender a viagem. Beijou seu pai e sua mãe. Tobite lhe disse, boa viagem. Sua mãe expôs-se a chorar e disse a Tobite, para que mandaste meu filho partir? Não é ele o bastão da nossa mão, que sempre vai e vem conosco, que não seja o dinheiro mais importante, que ele não tenha valor ao lado do nosso filho. O nível de vida que Deus nos tinha dado era o suficiente. Respondeu o Tobite. Está servindo a esposa. Um bom anjo o acompanhará e lhe dará uma viagem tranquila e o devolverá são e salvo. Aqui a gente vê que, enquanto o pai via as coisas, talvez, de um ponto de vista mais prático, a mãe via a comparação. E não é de estranhar. Como é humano o livro de Tobias, na verdade, era natural que uma mãe, se ela tem que enviar o filho, mesmo sabendo que era necessário, para o próprio bem do filho, ela sentisse e hesitasse. Mas, com a bênção do pai, com a proteção desse acompanhante, que depois se vai revelar, São Rafael, tudo ia, como de fato deu, acontecer muito certo. Partiram os sãos e salvos e voltaram os sãos e salvos. E com muitas outras coisas que depois nós iremos lendo na continuação.